Ai, meu Deus, não dá pra voltar no tempo. Mas se eu pudesse voltar no tempo e assistir um vídeo sete anos atrás sobre o que é preciso pra ser um multimilionário, eu escolheria esse vídeo aqui. Presta atenção, tá? Tem muita coisa inútil na internet. Antes que você me pergunte, não se trata do valor que eu possuo, nem do patrimônio, nem dos carros, nada. Mas sim da facilidade que eu tenho em converter os meus investimentos em dinheiro reservado. Você vai entender. Nos últimos sete anos, eu tô imerso. Eu entrei num mundo do autodesenvolvimento e nos últimos cinco anos, eu fiquei administrando os meus negócios. Eu experimentei tudo que tinha pra experimentar. É o bichão mesmo, hein, doido? Mais de 100 mil empresas fecharam as portas no comércio no primeiro ano da pandemia. Uma perda histórica. Lojas fechadas, avelhas paradas, empresas quebrando. O copo tá meio cheio ou meio vazio? Você pode ver meio vazio, mas eu vejo meio cheio. Qual foi o resultado financeiro do outro lado? Ao mesmo tempo, o número de milionários dobra no Brasil em um ano e chega a 413 mil, mostra relatório. O país foi o que mais ganhou indivíduos com riqueza acima de um milhão de dólares em 2021 pra 2022. Agora, presta atenção nisso. A pandemia foi uma janela de oportunidade. E agora vem outra. A notícia. O número de milionários no Brasil deve mais do que dobrar até 2026 de Square Suisse. E do mesmo jeito que os milionários aqui no Brasil vão dobrar mais uma vez até 2026, o e-commerce deve dobrar de tamanho no Brasil até 2026 desestudo. De 2021 pra 2022 eu aproveitei a janela de oportunidade. Essa janela nasceu na pandemia, eu fiz um reset na minha vida. Com esse reset eu criou uma das marcas de cosméticos mais famosas do Brasil e vendi ela só pela internet. 193 mil pessoas acessam o site do Rosa Amazônica por mês. 16 milhões já acessaram esse ano e 2 milhões de mulheres já clicaram em comprar. Meus anúncios já foram exibidos pra mais de 40 milhões de mulheres. A cada 10 mulheres no Brasil, 4 já viram o anúncio meu. Agora de 2024 até 2026 vai nascer uma nova janela de oportunidade. As vendas online que dobraram lá atrás vão dobrar de novo agora. Os milionários que dobraram lá atrás vão dobrar de novo agora. E no dia 8 de janeiro eu vou te dar um mapa completo pra você conseguir aproveitar essa janela e entrar no grande reset. Nesses dias eu vou te ensinar a vender qualquer produto pela internet, mas não vou deixar nada gravado. Não vai acontecer de novo. E se você quiser aproveitar essa oportunidade você vai clicar no link abaixo e reservar a sua vaga. Eu te encontro dia 8, 9 e 10 de janeiro no Grande Resente. Hoje eu vou compartilhar os 7 hábitos mais poderosos que eu tenho e que vão melhorar muito a sua rotina. O primeiro é muito simples. Todas as manhãs eu acordo cravado no mesmo horário. Pra acordar o seu corpo tem que produzir um hormônio chamado cortison. Esse hormônio gera um estresse em você. E esse estresse acorda. Quando você abre o olho e acorda, se você voltar a dormir seu corpo buga. Ele produz hormônio de relaxamento. Só que aí você vai acordar de novo. Aí ele produz mais cortison. Toda vez que você tenta voltar pra cama você acorda mais estressado. E aí depois que eu abro meus olhos eu vou lá pro sol. Minha janela tá sempre aberta porque o sol tem que bater na minha cara. Porque quando amanhece e tem uma janela perto de você e o sol entra o seu horário biológico se regula. Levantei, o sol me ajudou. E como é que eu melhoro isso? Faço uma caminhada e aí depois de caminhar eu vou tomar café. Logo depois que eu acordo e vou caminhar eu aproveito o ambiente. Quando você aproveita o ambiente à sua volta quando você se sente grato e tá feliz por ter acordado por ter vida e por ter saúde é muito louco. Sempre vem mais pensamentos positivos da sua cabeça puxados por esses primeiros. Essa rotina pode parecer clichê só que ela é muito boa porque eu tô desconectado da internet. A minha manhã tem que ser boa porque eu percebi que se minha manhã for boa o dia inteiro vai ser bom. Então eu não pego o telefone eu não abro o Twitter. Eu agradeço porque eu tô vivo e eu comecei o dia feliz. Isso daí faz todo meu dia ser produtivo e quando eu não faço isso aí aí meu dia fica muito mais ruim. O segundo hábito que eu tenho que é bem polêmico é o uso de remédios que são receitados. Meu Deus, o Daniel é doido. É receitado. Eu tenho problema. Quando nós somos pequenos a gente tem muita energia e tem muito potencial só que ficar sentado por seis horas numa sala de aula sem se mexer parece uma coisa que o seu cérebro foi feito pra fazer. E aí quando uma criança não consegue entrar nesse sistema de ensino a gente fala que ela tem TDAH e ela tem que tomar ou vevança ou reticulina. Abre aspas. Se você tá se sentindo um pouco triste não se preocupe. Você não precisa lidar com esse sentimento sozinho. Apenas tome aqui alguns antidepressivos e seja uma bolinha feliz. E assim as pessoas são escravizadas pelo resto da vida porque o Prozac vai resolver todos os seus problemas. Apenas tome o remédio, tá? Não pergunta por quê. Quem sou eu pra dúvida da ciência? Eu passei sim por momentos difíceis eu enfrentei uma depressão muito profunda já principalmente quando eu perdi meu pai e minha família tinham dívidas. Não tinha quem pudesse ajudar a gente. Vou ser sincero com vocês eu cheguei num momento que eu não aguentava mais. Só que quando as coisas ficam muito difíceis é natural você se perguntar como que você vai lidar com isso. Pedir conselhos. E aí eu comecei a enfrentar os desafios de forma mais natural. Primeiro o que eu precisei fazer pra suportar problemas sem remédio? Cortei o álcool. Cortei cafeína cortei energético cortei tudo que é estimulante. Passei por uma dieta detox pra limpar meu corpo. Aprendi a praticar meditação trabalhei traumas fiquei muito tempo sozinho me escutando. Quando eu falo isso nos dias de hoje muita gente fala isso é coisa de idiota de fraco alta ajuda barata você podia tomar só uma pílula. Eles construiram a coisa e você entrou nela. Nem as crianças e nem os adolescentes são culpados de entrar nesses problemas dos remédios. Geralmente a culpa é dos pais porque eles não sabem o que os filhos deles precisam. Aí eles vão lá e começam a controlar a vida dos filhos deles ensinando desde cedo que a solução dos problemas são os remédios. Ai meu Deus. As empresas farmacêuticas não são suas amiguinhas elas querem te viciar. Claro não precisa não tomar remédio pra nada. Você tem que ficar saudável alerta e desfrutando da vida. Você só não precisa virar um zumbi por causa dos remédios. Próximo hábito que mantém homens fracos. Pornografia. Ai meu Deus. O Instagram o TikTok o OnlyFans é uma máquina de pornografia. Todo dia mais pessoas se envolvem em problemas relacionados à exploração sexual por causa deles. Se for famoso ou se for mulher bonita e tiver seguidores vai usar pra fazer dinheiro. O Instagram é o maior aplicativo de amor do mundo. Não é tão ruim quanto o OnlyFans ou quanto o Xvideos, né? Porque no OnlyFans você dá dinheiro pra mulheres que nem vão saber que você existe. O problema é que quando você se masturba você sinaliza pra sua cabeça que você realizou sexo e você não fez sexo. Você não foi pra academia ontem você não foi trabalhar você não conquistou sua carreira você não fez nenhuma das coisas que você tem que fazer pra ter uma namorada que você merece para de desperdiçar energia na tela do seu celular. O próximo hábito que mantém os homens muito fracos hoje é acompanhar as notícias e acompanhar tudo que tá acontecendo no mundo. E isso aí foi feito pra deixar eles fracos. Acabou de sair notícia você logo se ocupa querendo saber a nova fofoca a nova treta a nova namorada do Neymar aí você faz isso e tudo isso te mantém muito ocupado e você esquece de si mesmo. As pessoas tentam convencer você que a sua opinião é muito importante e a sua opinião não vale nada a minha também não vale não, tá? Sua esposa tá trabalhando contra a vontade dela a sua mãe pode estar em um asilo em vez de estar vivendo com você e mesmo assim você tá discutindo a guerra na Rússia contra a Ucrânia e não vai mudar nada na sua vida você não tem vergonha não? A única maneira de fazer uma mudança no mundo é com influência e com dinheiro se você não tem influência nem dinheiro cala a sua boca e vai salvar a sua vida primeiro antes de salvar o mundo e uma vez que você salvou a sua vida salva a vida da sua família depois da família salva a vida dos seus amigos e depois de fazer isso salva a comunidade mais próxima de você e se você já fez tudo isso aí você pode ouvir os problemas do mundo porque você realmente pode ajudar alguma coisa mas caso você não tenha feito escutar os problemas do mundo é inútil é verdade porque que você vai lá pro Twitter discutir geopolítica e guerra dar hate em alguém a única coisa que você tá fazendo de bom o toiteiro é dar dinheiro pro Elon Musk toma vergonha na cara acorda vai arrumar um trabalho de verdade pra fazer até o YouTube é melhor do que ficar lá se a sua aba de inscrição ou os canais recomendados são todos canais de react canais que atacam tudo canais que dão hate no povo meu Deus sinceramente você tem um problema tira isso da sua vida e se alguém quer discutir com você sobre Israel e Palestina cala a boca vai trabalhar o próximo hábito que mantém os homens fracos e pobres o videogame é eu vou falar de mim porque eu era viciado em videogame eu ainda jogo só que o videogame é um problema porque todo mundo busca autoestima em algum lugar aí o povo quer ser o melhor no jogo em vez de ser o melhor na vida literalmente você tá vivendo agora na vida real o The Sims você pode acorrer todos os dias e melhorar o seu personagem aí eu quero que você dê um passo pra trás e se veja na terceira pessoa como se você estivesse jogando e se vendo lá o personagemzinho com a setinha na cabeça né editor você é o protagonista da história ou se é um NPC agora pensa quando você vai lá e faz um treino na academia quando você passa horas produtivas em direção aos sonhos que você tem aí sim você vira o protagonista da história começa a viver como se tivesse alguém assistindo você jogar o The Sims não tem ninguém? Deus tá te assistindo sinceramente ele tá assistindo sim agora o sexto hábito uma maneira fácil de cultivar a gratidão e a motivação é através do diário tudo o que você precisa fazer pra ter isso aí é escrever algumas coisas pelas quais você é grato manter um diário é uma obrigação do ser humano porque faz o ser humano focar nas coisas boas não sou eu que tô falando isso tá muitas pessoas sábias e respeitadas escreviam um diário Marco Aurélio imperador de Roma ele começou uma filosofia chamada estoicismo ele se dedicava a desenvolver uma maneira de viver moralmente e essa moralidade ajudava ele a diferenciar o que é duradouro do que passa rápido então se pergunta o que será que me faz feliz? pelo que eu sou grato? e aí quando você for ficando bom nisso daí você vai perceber que você começa sentir gratidão ao longo do dia porque você tá sempre se lembrando das coisas boas da sua vida e aí você vai parar de reclamar da vida mas naturalmente isso aí vai ficando na sua cabeça e se torna parte de quem você é agora o último hábito é a higiene do sono ruim e agora eu vou te dar três dicas tá você ouviu a vida toda que você tem que dormir oito horas por dia um conselho tão comum que a sua avó falou isso pra você no mínimo umas três vezes só que esse conselho sempre me deixou irritado como é que eu vou dormir oito horas todas as noites a conta não fecha eu tenho certeza que tem muitas pessoas bem sucedidas no mundo e eu já ouvi falar de pessoas bem sucedidas que dormem menos de oito horas tipo quem? Elon Musk ele já dormiu até quatro mas a média dele é seis eu acho que o Elon Musk tá se dando bem na vida né? às vezes eu durmo cinco e ainda tô bem não preciso das oito a ideia é pra dormir menos não é é pra dormir o que você precisa e a maioria das pessoas não precisa das oito horas então eu separei as dicas pra você dormir bem dica número um sai do telefone quando você estiver na cama tá? eu percebi que ficar no celular atrapalha a qualidade do sono aí eu acordo cansado do mesmo jeito um reduz seu tempo de sono dois te estressa e aí na hora que você conseguir finalmente dormir o seu sono não tá higiênico não tá limpo igual um zumbi evita café depois que você almoçar porque a cafeína tem de cinco a sete horas de meia vida ou seja, leva sete horas pra sair metade dela do seu corpo se você parar de tomar café na hora do almoço você vai ter quatro horas de cafeína no corpo na hora que você durma terceira dica mantém o quarto fresco quando o quarto tá quente não dá pra me cobrir aí eu não durmo agora eu não saiba muito sobre a ciência por trás de se cobrir e quando eu era criança eu me cobria com medo um vulto puxar meu pé, né? eu não entendo eu acho que a gente acorda suado quando tá muito quente e a gente tem pesadelos aí eu percebi que quando meu quarto tá frio eu tenho mais vontade de dormir a minha mente fica menos ansiosa e eu consigo me concentrar e ficar confortável na cama última dica não come muito antes de dormir não principalmente pizza e hambúrguer ou comer uma coisa leve antes de você dormir eu percebi que quando eu comia muito o meu sono era uma porcaria ah, e outra coisa eu me sentia inchado quando eu acordava e eu durmo melhor tem armadilhas por todo lugar que você olhar e você tem que se desviar das armadilhas pra conseguir avançar e ter sucesso na sua vida eu só falei coisas que você não concorda com medo de ser cancelado mentira não tenho medo pode me cancelar à vontade mas me cancela sabendo que eu fiz esse vídeo aqui falando o que deu certo pra mim e de coração eu quero muito que isso dê certo pra você obrigado por me assistir até o final, tá? até mais